Ocorreu ontem em Novo Hamburgo a Conferência Regional do Turismo da região da Grande Porto Alegre. O encontro teve como tema o turismo como oportunidade para o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Representantes de municípios da região metropolitana, Vale dos Sinos e Delta do Jacuí se reuniram na tarde de ontem na Universidade Fevale para debater o futuro do turismo no Rio Grande do Sul. Aqui no Congresso nós temos a participação de empresários, de empreendedores do turismo, de acadêmicos, de professores, de profissionais da gestão pública. Então é um grupo bastante diversificado que vem discutir e vem apontar os melhores caminhos para nós seguirmos e competirmos com o turismo dentro do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Atualmente a Secretaria de Turismo do Estado está realizando uma série de conferências em todas as micro-regiões. onde são discutidas as prioridades de cada região com relação ao turismo. A Secretaria Estadual esteve presente na atividade e apresentou a proposta de trabalho para o Plano Diretor de Turismo do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de colocar o turismo como um vetor do desenvolvimento do nosso Estado, tendo a iniciativa privada, a academia como os nossos grandes parceiros. Contando com a conferência realizada aqui em Novo Hamburgo, ainda faltam outras cinco, que vão refletir e debater as diretrizes e políticas públicas de cada uma das 11 micro-regiões. Os resultados vão ser apresentados em âmbito estadual nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em Porto Alegre. Entre as principais discussões da conferência, a otimização da BR-116 e a urgência de políticas de recuperação da rodovia para fomentar ações rumo à Serra Gaúcha. Dinamizar e qualificar mais as sinalizações ao longo da BR-116, apontando para as atratividades que os municípios circunvizinhos à BR-116 têm, para que os turistas tenham um apelo para entrar. Então, a questão da sinalização é um aspecto importante. Iniciativa inédita no Estado, as conferências estão sendo elogiadas por buscar de forma sustentável um novo caminho para o Rio Grande do Sul. A Conferência Estadual de Turismo, então, ele proporciona esse encontro, esse encontro entre as regiões, entre a governança das regiões, que a gente chama no turismo, e com o poder público estadual e também com os poderes públicos municipais para a definição dessa política estadual de turismo. Uma forma bastante coerente de se trabalhar o turismo. Ao invés de se propor uma atividade de dentro da Secretaria Estadual de Turismo e depois se expandir para fora, na realidade está se analisando uma proposta do mercado para dentro das secretarias.